começando, aliás e no mundo né, eu vou começar do mundo, Brasil, depois Piauí começando com o Papa, o Papa Francisco, como foi esse ano para sua santidade que inclusive no final do ano apresentou alguns problemas de saúde então, Papa Francisco Cíntia Amadeu, foi um ano difícil em termos de saúde para Francisco sua santidade foi submetida a cirurgias e isso afetou, abalou muito a saúde dele já abalada, desde na verdade que ele iniciou, iniciou seu pontificado mas nesse final de ano, em especial, o Papa Francisco nos últimos meses ele tem intensificado muito esse papel que ele tem de intermediar e ele tem sido mais, digamos assim, presente agora mesmo na COP 28, ele enviou cartas a alguns presidentes, dentre os quais ao presidente Lula, porque a gente sabe também que a defesa do meio ambiente é uma das, sempre foi uma das bandeiras, aliás é uma marca, cada Papa tem uma marca né e o Papa Francisco, ele é muito ligado à causa ambiental, desde o início aliás eu acho que esse papel dele é importante, mas a passagem do Francisco, eu queria citar uma das das últimas atitudes dele, ele, o Papa recentemente, ele expulsou um cardeal da Igreja Católica, algo que há muito tempo não acontecia e ele também puniu, dentro das penalidades que são possíveis na Igreja, não vou me lembrar aqui exatamente qual é um bispo por excesso de vaidade então ele tem essa marca, que é uma marca que eu acho que o distingue dos outros Papas de estar mais ligado com o seu tempo, de ter uma preocupação com a Igreja Católica da forma como a Igreja está sendo conduzida e de tentar corrigir alguns aspectos dessa mesma Igreja que na avaliação dele estão prejudicando essa Igreja ele rebaixou o cardeal, o cardeal Burke por excesso de vaidade e por ser contra o espírito da Igreja atual isso foi muito recentemente agora então eu acho que essa marca é que o Francisco deixa para a Igreja mas o papel dele é muito difícil porque a Igreja, como uma instituição poderosa que é ela não está livre dessa crise que abate todas as instituições no mundo sejam elas políticas, sociais ou religiosas Vida longa a Francisco, a Poliana Sim, Amanda, eu acho que é um Papa que de fato tem coragem de colocar a Igreja mais comunicativa, mais direto com os seus fiéis a gente tem essa dificuldade da Igreja Católica nos últimos anos de fato unir o rebanho, já utilizando os termos da própria Igreja então ele, por mais que ele tenha a defesa de algumas pautas mais progressistas até mesmo com o debate sobre homossexuais a questão do casamento homoafetivo ou da união, desse reconhecimento de que essas pessoas podem sim ser reconhecidas dentro de sociedade sem nenhum tipo de preconceito como outros colocam, outras religiões colocam por mais que ele ainda resguarde algumas questões litúrgicas da Igreja que ele também, acho que ele está construindo e só aos poucos dentro do seu pontificado mas ele tem essa coragem de pelo menos puxar esse debate e fazer com que os padres, os bispos, nas suas igrejas eles consigam também fazer esse tipo de discussão mais próximo da sociedade já que até mesmo os jovens da Igreja Católica eles não são hoje em dia muito engajados dentro da Igreja eu acho que o Papa ele consegue fazer isso de forma mais clara vamos a outro personagem o ex-presidente americano Donald Trump que em 2023 ele foi o primeiro presidente americano a ser arrastado para um tribunal como réu ele, aliás, haja processo contra Trump eu já perdi as contas porém, a cada novo processo a cada nova acusação a cada ida a um tribunal a cada vez que ele é processado de outro lado ele aumenta as intenções de voto para a eleição do ano que vem nos Estados Unidos e mais mesmo que esses processos terminem em algum momento com a sua condenação e eventual prisão mesmo preso ele pode ser candidato ele pode ser candidato pode ser candidato mesmo preso pode ser candidato nos Estados Unidos porque a legislação lá é diferente da nossa o João está eu passo para você, João olha, os casos, por exemplo, do Capitólio e os casos criminais ele perde o direito à candidatura isso é em todo mundo, não é? o que não perde é que a maioria são os casos cíveis ele não perde mas a condenação aquele do Capitólio é o mais grave por mais e agora é o que vai estar se arrastando mais mas eu não concordo com esse negócio quanto mais processos ele ganha mais ele aumenta você não concorda mas são os fatos sim mas o fato é que se ele for condenado quando termina que se ele for condenado não vai adiantar de nada ele estar bom nas pesquisas porque ele não vai ser candidato se ele for condenado o que ele aposta de fato é que um desses processos que é nos Estados Unidos não precisa transitar em julgado não o condenado lá na segunda instância já fica impedido de disputar lá é assim eu estou falando para vocês o que a legislação diz agora se você tem uma novidade o que acontece? os criminais o processo sirve em lugar de mundo o mundo dá isso dá problema com inegilibilidade mas o problema é que é o seguinte são tantos processos que eu não acredito que ele não seja alvo de nenhuma condenação criminal até o período das eleições e também agora está assim mas quando começarem a aparecer os detalhes desses processos quando começarem a esquisar não, agora está aparecendo mas não vai aparecer detalhe por detalhe quando o cidadão vê que o cara roubou o imposto de renda que o cara fraudou o seguro que o cara fez tudo isso as coisas mudam as coisas mudam está tudo lá uma coisa está tudo lá mas não esminuçou o que vale é o espetáculo da mídia quando chegar no espetáculo da mídia mesmo que mostrar caso por caso ninguém aceita não já passamos dessa fase essa teoria de que quanto mais processo melhor acaba não funcionando parece que é efetivo há algum tempo quando se chega nas miudezas acaba que o cara fica inelagível eu gostaria muito do que o senhor está falando aí fosse real não, eu nem gostaria porque eu acho que os americanos merecem coisa pior eu nem gostaria a questão do fator legal eu não estou fazendo julgamento de que eu prefiro ou que eu não prefiro o que eu gosto e o que eu não gosto não, eu gostaria se você você está dizendo quando apareceu quando apareceu foi tudo e o cara Kátia D'Ângeles por favor Kátia caiu perdemos a Kátia então eu vou para o France France Teixeira Amadeu no âmbito da justiça ele responde a 37 acusações não foi um ano bom para o Trump neste lado mas no âmbito político foi um ano muito positivo para o Donald Trump porque as pesquisas mostram que as intenções de voto dele crescem e não somente em relação a esse vitimismo que ele vem tentando adotar em relação a esses processos na justiça estadunidense mas especialmente porque o principal concorrente dele o atual presidente o Joe Biden tem uma atuação muito questionada muito questionada em todos os âmbitos calma que nós vamos para o Biden France segura aí que a gente vai falar do Biden também se concentra no Trump então essa atuação também de concorrentes ele tem ajudado a alavancar o nome dele para a eleição estadunidense então Amadeu por um lado foi ruim nesse lado da justiça estadunidense pelos crimes pelas acusações que ele vem estomando mas no âmbito político o Trump ele vem crescendo e hoje eu apostaria que ele seria eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos então vamos a Joe Biden o presidente Amadeu de completar a informação sobre o Trump pois não as exigências para a candidatura nos Estados Unidos a presidência ter nascido nos Estados Unidos ter 35 anos de idade e ser residente no país nos últimos 14 anos só que como o João falou quem viola a 14ª emenda da constituição que é justamente a insurreição ou rebelião que é justamente o caso do Capitólio aí poderia barrar candidaturas para cargos públicos e também pessoas que ajudaram ou confortaram inimigos dos Estados Unidos então nesse caso dentro da 14ª emenda ele poderia ser enquadrado só o caso do Capitólio isso se ele até o processo eleitoral for condenado exato pois não a Kátia já voltou vamos falar de Biden Joe Biden e para falar então Kátia já que você voltou o que você achou do 2023 do Joe Biden ai Amadeu eu queria ter complementado você quer falar do Trump? a fala da Cintia sobre o Papa o Papa fale do Papa fale do Papa olha só para complementar o que a Cintia falou o Papa ele é o líder de uma religião líder de uma igreja e enquanto ele caminha para abraçar mudanças entender a sociedade fazer essa igreja essa religião acompanhar isso os políticos que se dizem católicos e a gente sabe que a igreja católica também é uma instituição política caminhou ao contrário continuam não trabalhando em prol da pobreza continuam trabalhando contra gays transexuais contra as minorias a gente vê isso claramente é um discurso de que sou sou cristão sou mas na hora de ações que no caso eu falo ações do poder público ações legislativas agem exatamente ao contrário ou seja vão de encontro ao que o líder da religião que eles professam está fazendo em relação ao Papa eu queria só complementar isso aí então eu vou para o Joe Biden com a Marta Marta Joe Biden como foi esse ano para ele aí olha Amadeu a gente vê que o presidente do Estado ele não é tão louco quanto é o Trump mas eu acho que ultimamente ele está mostrando um pouco mais as garras principalmente nesse conflito entre Israel e Hamas eu acho que está sendo um momento em que ele está se mostrando mais ser quem ele é mas claro com interesse político ele sabe que tem interesse político ele está tentando se reeleger mas ainda um presidente muito fraco pelo que eu desde pelos comentários de especialistas enfim ele vem dando mais ele também teve posições muito polímpicas com relação a crime da imigração dos Estados Unidos agora durante esse período ele ficou na presidência mas em suma eu acho que ele inclusive estona inclusive fortalece a oposição principalmente por conta do posicionamento bem fraco que ele vem exercendo durante esse mandato que ele é muito criticado com relação a isso mas pelo menos positivamente ele tem algumas ações com relação às questões das pautas ambientais inclusive mandou fundos aqui para o Brasil e para a Amazônia pelo menos isso no Oceano Ambiental ele tem se mostrado ser bem proativo claro que poderia ser mais mas em suma eu acho que é isso é um presidente que é fraco agora ele está mudando um pouco o posicionamento dele a postura dele então se o relegente aproximando ela acaba escorregando ali na casca de baninha e acaba dando mais palco para a oposição olha só vamos agora falar de alguém que em 2023 se tornou conhecido de nós brasileiros de boa parte do mundo Javier me lei quando eu falo me lei olho para a Ari não sei não entendi um motivo assim uma coisa automática me lei a Ari a Ari me lei deve ser porque ele tem muito cabelo uma vasta cabeleira e eu quase não tenho uma cabeleira cuidadosamente alinhada é uma cabeleira de Wolverine então Amadeu o ano em que vivemos em perigo na verdade o ano em que vivemos em perigo porque a gente teve guerra na Ucrânia guerra entre Israel e Hamas Trump mantendo musculatura e Javier me lei eleito presidente da Argentina só que usando aqui um chavão a montanha pariu um rato né porque havia o Javier me lei da campanha assustador ameaçador dando caneladas no presidente Lula no Mercosul no Brasil na China e depois que ele foi eleito diante da economia real da realidade argentina de saber que ele não pode continuar cavando o fundo do poço que se tornou nossos irmãos portênios aí veio a realidade o choque de realidade que na verdade como economista ele sempre soube né ele fez ali um teatro pra ser eleito e agora mandou a sua chanceler vir convidar Lula sabe que não pode fez cartinha fez uma carta toda rebuscada né eu achei os tempos da carta tão rebuscada nomeou um cara do mercado financeiro já não fala mais de Chiquiú e o governo central João em 2021 no 7 de setembro o Bolsonaro disse que não ia mais cumprir as ordens do Alexandre de Moraes lembra? sim eu lembro aí no dia seguinte ele chamou o Temer e o Temer fez a carta rebuscada rebuscada também será que o Milet convocou o Temer e o Temer é um poeta é um escritor a Apoliano já leu e releu o livro dele várias vezes e agora o Javier de verdade eu acho que vai ser um presidente medíocre não vai conseguir tirar a Argentina do fundo do poço vai fazer um governo errático mas é uma avaliação completa o mandato acho pouco provável pouco provável a partir do que eu tenho lido e escutado de especialistas em Argentina e deixou de ser aquele monstro que em dado momento eu pensei se esse cara tivesse poderio militar ele reeditaria a guerra das Malvinas só que quando o Brasil invadiu ali o Rio Grande do Sul ia tomar posse depois ia tomar a China pois é pronto quer retomar as Malvinas do Reino Unido e quem sabe invadir o Rio Grande do Sul só que agora só que agora não né então a empáfia se transformou ali no comedimento mas não acredito que ele encerre o governo ele encerra o mandato Cíntia enganar-lhe-ei né na verdade o Milley eu considero o Milley a seguinte figura ele pegou pitadas de Zelensky misturada com Trump com Bolsonaro misturou tudo e criou um personagem é mas é verdade o Milley o Milley é o primeiro político que deliberadamente criou um personagem e já se desnudou desse personagem o meme ganhou a eleição? antes mesmo da posse o meme ganhou a eleição e foi rápido e tirar a roupa né vamos falar do mundo real o mundo real ele usou uma fórmula que tem dado certo é uma fórmula descoberta pela extrema direita que está dando muito certo de você criar um personagem chamar a atenção e como é que você chama a atenção e aí sim a gente vai para o mundo virtual você chama a atenção com o exótico com o estranho com aquilo que não é o usual o absurdo o que que é o Zelensky? o Zelensky é o Milley ele é um comediante como o Milley é o Milley é um comediante da América Latina aí tudo nele é exacerbado é mais é mais exagerado né é com aquela realidade aumentada realidade ampliada o Milley mas assim o problema da Argentina é muito grande ele é um economista botou como ministro da economia já anunciou o ex-ministro do governo Macri o governo Macri não terminou bem na Argentina deixou a Argentina pior numa situação pior mas eu acho que eu não eu não ouso dizer se ele vai ou não vai terminar eu achava que ele não terminaria se ele mantivesse aquele personagem o anarcocapitalismo como ele não é mais eu não sei quem ele é agora então como eu não sei quem ele é eu não sei se ele vai conseguir ou não conseguir o Roberto Fernandes conseguiu deixando a Argentina com a inflação de 140% por que que ele não consegue? ele não pode fazer igual o Fernando de la Rua não? pode fugir de helicóptero? pega um helicóptero e vai embora e vai embora também na verdade o milenio o milenio da eleição não é o milenio da transição não existe mas não acabou era só pra eleição até o jeito dele se você ver é uma roupa ele usou aquela roupa pra eleição ele na verdade era como se ele tivesse ali o palhaço vai pra apresentação ele não bota toda aquela maquiagem depois ele tira já na transição ele tirou a maquiagem ele já não fala mais de extinção do Banco Central já botou um cara do mercado pra tomar de conta enganei o bobo na casca do ovo tem aquele bordão você pode esperar tudo inclusive nada só que no caso dele você pode esperar tudo sobretudo nada o problema o problema agora que é um problema menor